Olá pessoal, sou o DJ Eric D, queria dar um recado importante pra você ir lá se inscrever no canal, certo? Ative o sininho, deixa um like, compartilha, deixa um comentário, mas o principal, se inscreva, é nóis. Bom dia. Mano do céu, quanto tempo, hein? Olha, máxima satisfação tá aqui hoje, mandando esse salve depois de, sei lá, 18 anos que a gente dividiu a mesma redação, os mesmos estúdios, a mesma galera dos tempos áureos de Mix TV, e assim, o X apresentava o Hip Hop Mix, que pra mim era o programa de maior personalidade ali do canal, e ele já vinha, né, com uma bagagem pesadona, uma carreira longa, de sucesso, então, imagina como foi pra mim que tava ali, começando, dando os meus primeiros passos, engatinhando mesmo ali na minha trajetória profissional, me deparar com essa pessoa, com essa relevância, com essa importância, e com essa referência, né, então, realmente, eu me sinto, assim, honrada e privilegiada de ter o X na minha trajetória profissional, e aí, queria aproveitar pra perguntar pra ele, se na época, lá, como apresentador da Mix TV, né, de um programa voltado pra cena, hip hop, como ele se sentia naquele espaço, que era considerado, né, de privilégio, e pouco ocupado por representantes pretos, e da cena musical preta, e queria saber também, Mano X, é, se para além dos lugares e das oportunidades que a arte já te levou, qual a tua maior satisfação e realização como artista hoje? Então, é isso, queria mandar um beijo enorme pra você, Mano X, dizer que eu tenho um carinho muito especial por você, pelo seu trabalho, pela nossa trajetória profissional, juntos, lá atrás, é, queria parabenizar o novo álbum, Invisível Azul, dizer que eu já tenho a minha preferida, que é Dança dos Pensamentos, inclusive essa música, me fez resgatar lá ótimas lembranças da nossa época, então, assim, parabéns, muito sucesso, e um beijo enorme também pra galera aí do Gringos Podcast, que me deu essa oportunidade de conexão aí, com esse grande amigo, X, um beijo, calma era. É a Mari? É a Mari, é a Mari. Caramba, mano. Que demais, mano. É a Mari Stella, é a Mari Stella. É a Mari Stella, foi demais, mano. Eu comecei a fazer a mix com, acho que uma música diária, de uma música foi pra três, e depois a mix, três anos depois, foi parar em primeiro lugar, em São Paulo, tá ligado? E a mix só volta pra primeiro lugar de novo, se ela... Vai lá, Ney. Se ela voltar a tocar hip-hop e arbi de novo. Sabe assim, mano? Qual que era do projeto da mix ali, ô X? Foi passado pra você assim, ó, vamos virar uma TV, a gente vai bater de frente com a MTV, porque ela não queria mais passar a música, que foi nessa época, né? Não, começou com a rádio, na real, assim. A gente fez em 2003, eu fui na Hebe, e a Hebe falou assim pra mim, ah, falaram que você não gosta de mim, é isso. Eu falava, não, Hebe, não é que eu não gosto de você. Tipo, ó, o Brasil te ama, minha mãe te ama. Eu sou cabreiro com esse lance de você apoiar o Maluf, tá ligado, mano? De você ser brother do Maluf, era isso. Mas aí a Hebe falou, ah, mas você gosta de rádio, fiquei sabendo que você é apaixonada de rádio, apaixonada pelo rádio. Então eu vou falar com o Tutinha pra ele descolar um programa pra você lá na rádio. Mano, eu não sei se sabe o que falou com o Tutinha, mas passou alguns meses eu tinha um programa na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Fazia o get-up lá com o Lala. E a gente ficou dois anos lá, saímos da Pan, e fez um tempo na Sucesso, 96.9, que hoje é a Band News. E existia na época um lance que a Mix deixava a Jovem Pan fazer primeiro, tá ligado? Tudo que as rádios jovens fazem isso, talvez façam isso ainda hoje, acho que não mais porque a Jovem Pan virou outro rolê, né? Mas eles deixavam a Jovem Pan fazer uma parada e depois eles vinham fazendo, sacou? E foi uma parada que, foi um momento que não tinha como segurar, porque no meu entendimento, quando juntou, deixa eu ver, Beyoncé com Jay-Z, Kate Sweat com Snoop Dogg, quando misturou um R&B, tá ligado? Com um rap de rua, a parada ficou muito cara do FM aqui, ficou aceitável pro FM aqui. E então, a Mix, ela sentiu a necessidade de tocar um rap, só que eles precisavam de alguém que o Brasil inteiro conhecesse e que apresentasse isso, porque se o locutor deles falasse lá, agora vamos escutar aqui, California Love, Tupac, tipo, é diferente do X apresentar, tá ligado? De um cara do rap, sacou? Então, em 2005, a gente começou na rádio com uma música, a parada foi crescendo, passou pra três músicas, e aí eu lembro que um dia eu entrei na rádio, na Paulista ainda, caramba, meu, ó, parabéns, agora vão ser duas músicas, parabéns, tá ligado? Uau, uau, eu falava, uau, mano, duas músicas, obrigado, hein? Caralho, se vocês deixarem aqui, a gente faz a rádio toda, 24 horas no rolê. Duas músicas, mano. E foi o que aconteceu em 2008, quando a Mix ficou em primeiro lugar no rolê, acho que boa parte da programação dela era de beatman, blues e rap, sacou? Maristela, mano, foi, assim, um momento mágico, assim, eu amo rádio. Se eu tivesse oportunidade hoje, o que eu faria, assim, é rádio, tá ligado? Da hora, né, X? Rádio é da hora demais. Rádio é demais, mano, rádio é incrível, tá ligado? Muito bom. E o que eu, assim, são as amizades, sabe, Maris? Assim, a amizade com o Zé Rodolfo, o Tiaguinho, que, porra, fez uma capa da minha mixtape, o Corinthians no mixtape, o Mr. Parmi, que é irmão de um parceiro que eu não vou lembrar o nome lá agora, que também, porra, é meu amigo até hoje, assim, são as amizades, assim, não são muitas, mas são as amizades, assim, sabe? Que, inclusive, a mix e esse rolê, né, a minha caminhada me... Conseguiu me proporcionar, assim, sacou?